Gravação iniciada. Conselheiros, dando continuidade à sessão da parte da manhã de hoje, do dia 8 de outubro, estamos resgatando os processos do dia 6, do primeiro turno, agora com a relatoria, a minha, número 30 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado real em MG Engenharia. O processo já está na pasta. Agora vamos ter que compartilhar aqui dois sons do caminhão. Vamos lá. A Fazenda Nacional recorre a esse colegiado por meio do recurso especial 1101, contra o acordo 1101-001291, proferido pela primeira turma ordinária da primeira câmara da primeira sessão. O julgamento realizado em março de 2015, 24, que decidiu por unanimidade dar aprovimento parcial ao recurso voluntário do sujeito passivo para exonerar a penalidade qualificada, nos seguintes tempos. A qual, aí está aqui, transcrevo. Aí, o Areste adotou a seguinte emenda, também transcrevo, aqui. A PGFN foi considerada intimada essa decisão em 16 de maio de 2015, apresentou recurso especial em 22 de maio de 2015, visando redistribuir a qualificação da penalidade em caso em que se apura a conduta reiterada de não declarar parcela significativa de rendimentos. Indicou com paradigmas os acordos. Deixa eu ajeitado. É, 1302-0014-21 e o 9101-0016-89. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acordo, uma fazenda afirma que, ao não declarar parte significativa de suas receitas, o contribuinte praticou a missão dolosa, tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência de fatos geradores, revelando assim a sua intenção deliberada de se eximir do pagamento de imposto de renda. Discordo na tese que teria havido mero erro, pois entende que a apresentação de dicas já ter zeradas evidenciaria uma atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos de forma reiterada, o que revelaria evidente o intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa qualificada. Considera relevante a diferença apurada, o que afastaria qualquer possibilidade de erro, revelando o conduto intencional de deixar de oferecer tal numerário a tributação, a justificar a aplicação da multa qualificada. Colheciona estudos doutrinários, trechos de acusação fiscal e da decisão de primeira distância que corroborariam a tese que houve intuito de fraudar o fisco. É que, ao fim, seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar o acordo, exarado pelo colegiado ACOR, para que seja restabelecida a multa de 150%. Recurso especial teve seguimento, o sujeito passivo foi certificado, edital eletrônico e não apresentou contrarrazões. Então, o recurso é tempestivo, mas algumas considerações acerca do conhecimento eu achei interessante, achei que deveria ter sido. A PGFN alega, esse é um recurso especial, que, com efeito, analisando caso concreto similar, em que o contribuinte apresentou DPJs zeradas por mais de um ano no calendário, apesar de ter oferido receitas, a segunda turma da terceira câmara da primeira sessão do cargo manteve a qualificação da multa. No trecho do voto condutor deste paradigma, verifica-se a seguinte situação. Compulsão dos autos, pode-se constatar que o fisco qualificou a multa de ofício diante da conduta do contribuinte de apresentar declarações zeradas à administração tributária nos anos 2004, 2006 e 2007, além de apresentar receita bruta e significante no ano-calendário de 2005. Omitindo, ou pior, declarando falsas informações ao fisco, a contribuinte tentou impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de obrigação principal. A prática sistemática adotada durante anos consecutivos forma elemento subjetivo da conduta dolosa. De fato, apesar de terem sido usados na apuração dos valores devidos os livros e documentos apresentados pelo contribuinte, é certo que ao longo de quatro anos o contribuinte apresentou declarações zeradas, com o claro propósito de manter ocultos a autoridade fazendária os fatos geradores tributários. Agora vejamos a situação exposta no recorrido. Importante ter em conta que os exatos termos da acusação fiscal acerca da qualificação da penalidade. Aí o 44, multa qualificada, aí diz o artigo 44, aí reproduz, aí vamos lá. A conduta do contribuinte torna evidente a tentativa de retardar o conhecimento do fato gerador que é a autoridade fazendária. O contribuinte, não obstante ter estruturado seus livros fiscais com valores de tributos a recolher, apresentou o DIPJ com valores zerados para todo o ano calendário e confessou em DCTF apenas valores de PIS e COFINS para os meses de janeiro, fevereiro e março. A prática reiterada da DIPJ durante todo o restante do ano não declarar valores devidos demonstra o intuito de não recolher os tributos em questão, ou seja, se não houvesse a intervenção da fiscalização, o prazo decadencial extinguiria o crédito tributário da União. Se a intenção do contribuinte fosse apenas ficar inadimplente, pois não possuía recursos à época para recolher os tributos, teria declarado em DCTF sem fazer o recolhimento. Assim, estaria constituído o crédito tributário que teria sido cobrado administrativamente. Exatamente o que a empresa fez em relação ao PIS e COFINS de janeiro, fevereiro e março. Confessou em DCTF e não recolheu. Nesse caso, não existe intuito de sonegação, pois os valores foram confessados. Apenas ela não dispunha de capital à época para fazer o recolhimento. Ao contrário, a partir do momento que ela passa a não declarar sistematicamente os tributos devidos, sua atitude reflete conduta dolosa. Em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março, no que diz respeito ao PIS e COFINS, como houve a declaração, sendo cobrada a diferença apenas no mês de fevereiro, pelo fato do contribuinte ter declarada menor, a multa aplicada é de 75%. Entretanto, nos meses seguintes, ante o exposto acima, fica o que a multa de ofício deve ser duplicada para todos os tributos, conforme prevê o parágrafo primeiro da Lei nº 1430, que é o artigo. A Câmara é superior de recursos fiscais, assim se manifestou. Aí trago aqui a emenda, aí dou o acordo, qualificação da penalidade, nos termos, nesses termos, decorre da conduta de direito passivo que conhecedor dos tributos devidos, reiteradamente apresento declarações ao fisco. A DPJ foi apresentada sem preenchimento em seus campos destinados à apuração das bases de cálculo dos tributos devidos e as referências patrimoniais do direito passivo. Além das informações gerais acerca do direito passivo e da forma de apuração do luxo, somente foi indicado que a escrituração tinha por base a contabilidade, que a pessoa jurídica teria apenas uma sócia. De forma semelhante à DCTF do segundo ao quarto trimestre, apenas apresentaram dados iniciais com as informações gerais de apuração sem qualquer indicação de faturamento ou débitos. Assim, as declarações não se prestam a criar uma aparência de irregularidade, simplesmente porque eram desprovidas de conteúdo. Em verdade, o descompasso entre as formas de apuração consignadas em DCTF e em DPJ e a total omissão das informações referentes ao primeiro trimestre de 2004 em DPJ, muito embora declaradas contribuições sobre o faturamento do mesmo período em DCTF, já poderia suscitar uma investigação fiscal. Então, a reprodução de balancetes e de registro do livro diário evidencia a escrituração dos valores devidos ante um de GRPJ, CSLL e contribuição física ao longo do ano de 2004. O livro diário, por sua vez, tem seu termo de abertura assinado, não só pela empresa de contabilidade, mas também pela sócia Luciliana Magalhães Valente. Conte, porém, sua autenticação somente foi promovida em 9 de maio de 2007, depois de iniciado o presente procedimento fiscal em 20 de 3 de 2007. O termo de retenção número 2, a folha 47, consigna que o livro diário foi retido na mesma data em que registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Evidencia que pode significar que a escrituração comercial somente foi formalizada depois de exigida pela fiscalização. Conforme constatado na dirigência solicitada pela autoridade julgadora de primeira instância, as retenções sofridas pela pessoa jurídica em razão de serviços prestados não foram escrituradas e várias foram as operações indicadas pela contribuinte, sendo certo que, mesmo desconsiderando diversos notas fiscais cuja retenção não foi confirmada junto à fonte pagadora, os valores lançados a título do CSLL, COFIT e contribuição ao PIS foram reduzidos de 30% a 80% em cada período de apuração analisada. Ou seja, enquanto no recorrido a declaração zerada foi estabelecida em alguns meses do ano-calendário, acrescida de outras situações relativas a erro no preenchimento das DCTFs, nesse paradigma, a questão versava sobre a omissão de receita significativa, e prática reiterada em entrega de declarações zeradas por 4 anos. Realmente, como relatado no recorrido, há o descompasso entre as formas de apuração consignadas em DCTF e em DIPJ e a total omissão de informações referentes ao primeiro trimestre de 2004 em DIPJ, muito embora declaradas contribuições sobre faturamento para o mesmo período em DCTF. Portanto, situação bem diversa existente entre recorrido e ex-paradigma. No caso, entendo que apesar de ambos tratarem de decisões, de situações de declarações zeradas, a ausência de estimulitude prática entre o recorrido e o paradigma 00421 é patente para mim, pois até o que se pode entender sobre a reiteração da conduta estaria em foco quando confrontamos esse recorrido e o paradigma. Quanto ao paradigma 9101-001689, a situação ainda é mais patente, pois como tratado naquele caso, a autoridade lançadora apontou fatos sem que haja qualquer prova em contrário que afastam a possibilidade de simples erros que levam à qualificação da penalidade em virtude da prática dolosa. Ora, as omissões superam 99,5% e ao longo de três anos consecutivos. Ainda no âmbito desse paradigma, né? Aí eu transcrevo. No decorrer da ação fiscal iniciada no ano-calinidade de 2002, aí temos lá a receita bruta de 3.816.139, no ano de 2003, 5.518.542, conforme planilha. Então, esses valores foram retirados do livro de apuração do ICMS, a empresa omitiu informações. Então, aí, pelos fatos acima caracterizados, evidencia-se que o contribuinte vem de forma sistemática por meio de omissão de DIPJ e de declaração de informação de pessoas jurídicas simplificadas, IDCTFs, né? Poles 43 a 46, omitindo informações sobre o seu real faturamento e tributos devidos à Receita Federal. do ano de 2002 e 2003. Ou seja, o contribuinte, no caso desse paradigma, estava omitindo informações, entregando declarações zeradas por vários anos consecutivos, com o objetivo de se manter na sistemática do simples, cujo valor máximo de faturamento era, à época, 1 milhão e 200 por ano. No caso desse paradigma, o objetivo do qualificador e o motivo das declarações zeradas é, claro, o que colide com a qualificação da multa motivada pela declaração zerada em um ano-calendário e com os motivos já expostos, inerentes ao processo em exame. As questões estão muito dissociadas. Não vejo, no exame do cotejo entre recorrido e ambos os paradigmas, vislumbrar a divergência que demanda devolução desta matéria junto à Câmara Superior. Então, nesse caso, eu entendo que o recurso não deva ser conhecido. Por enquanto. Podemos? Podemos. Agradeço a atenção com o meu voto. No momento, vou agradecer também quem fez esse lote, talvez formado apenas por casos em que eu excluía a multa qualificada, porque nos permite essa abordagem mais densa, mais ampla dos meus critérios e revalidação dos meus critérios de exoneração de multa qualificada. É impressionante, né? Cai tudo junto. O que mais me convenceu nesse caso aqui, primeiro, aquele meu desconforto com a DIPJ zerada, que já manifestei antes, que ela deveria, na verdade, se prestar a atrair ao fisco e não como um meio de sonegação. Para além disso, o contribuinte tinha muitas retenções na fonte, né? Como prestador de serviço de engenharia, ele sofria muitas retenções na fonte. Então, até o fato de existir tributos mesmo que ele pretendia sonegar, era duvidoso. Então, e os paradigmas são bem diferentes, né? Que só uma reiteração à significância da respeito do tipo. Então, só com esses agradecimentos, acompanho a relatoria. Ok. Pancelora Lívia, como voto? Eu tenho uma visão um pouco diferente do conhecimento, porque lendo os paradigmas, o 1301, então, ele é genérico, de novo. Ele fala só, ah, é reiterado, então, a multa qualificada. Então, eu acho que ele seria capaz de reformar, sim, o recorrido. Ambos os paradigmas, eu entendo. Mas, principalmente, o 1301. Porque ele é bem sucinto. Ele só fala, teve por anos reiterados. E o 9101, apesar de se tratar de simples, ele não fala, você é apresentor zerado só para ficar no simples, e por isso eu estou qualificando. Então, eu não acho que é uma razão de decidir dele. Pode ter sido... Isso é possível extrair, mas não é uma razão de decidir que está escrita lá. Então, eu comparo o racional de paradigma, o racional de recorrido, tem uma visão um pouco mais aberta, então, eu conheceria, sim. E aí, no mérito, seria outra questão, né? Mas eu não estou analisando o mérito. No mérito, analisaria os fatos. Ok. Doutora Viviane, como vota? Vou com a relatora, no caso. Doutora Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Doutor Fernando, como vota? Com a relatora. Doutor Tozele, como vota? Acompanho. Doutor Caio, como vota? Está sem microfone. F8, com a relatora. Ok. Ok. Então, por unanimidade, recurso não conhecido... Não, por maioria, recurso não conhecido, vem sendo a doutora Lívia. Certo? Vamos agora para o número 31, de relatoria da conselheira Amélia. É o recorrente da Fazenda Nacional interessado em indústria de papéis para embalagens Irmão Siqueira. É um recurso da Procuradoria contra o acordo 1-0-1-0-0-1-0-0-4 em que foi negado o provimento de recurso voluntário e negado o provimento de recurso de ofício. A PGFN opôs embargos, cujo segmento foi rejeitado diante da ausência de vício a ser sanado. Então, ela interpôs o recurso, alegando divergência jurisprudencial com relação ao afastamento dos lançamentos de PIS e de COFINS, sob o argumento de que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seria sobre bases mensais. Em exame de admissibilidade, ele foi admitido. Foram apresentados aqui os acordos 13-0-2-0-0-1-6-3. Estou aqui no final. É médio da análise, sem dúvida que o dissenso se exteriorizou o acordo recorrido, o guinando que deve ser cancelado o lançamento que não observa o período de apuração mensal dessas contribuições e o paradigma na redação de seu voto vencedor, pontuando que o fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na determinação do montante devido a título de PIS e COFINS não impede que, em sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a cada um dos meios de encerramento do referido período de apuração. Então, dado o seguimento. Em contrarrazões, o contribuinte foi intimada e pugnou inicialmente pelo não conhecimento diante da falta de questionamento pelo recorrente, posteriormente pela manutenção do acordo recorrido. Ressalto que houve adesão parcial ao parcelamento previsto na 11941. Então, quanto ao conhecimento, há uma ressalva por parte da contribuinte no sentido de que não houve prequestionamento em relação à matéria da instância quo, nem mesmo nos embargos. Entretanto, o argumento não deve revelar, seja que o acordo recorrido manteve a decisão da DRJ ao negar provimento de recurso de ofício, mantendo o cancelamento das exigências de PIS e COFINS. Houve uma manifestação a respeito da matéria no acordo recorrido e sobre isso recorre a PGFN. De igual forma, o despacho de inadmissibilidade dos embargos, que não encontrou vício a algum ser sanado no acordo recorrido, justamente com relação ao item recorrido. Aqui eu trago trechos do acordo recorrido e a decisão da DRJ, porque ele também se baseia na decisão da DRJ. Então, eu vejo que a matéria está prequestionada, ademais adotam-se as suas mães no despacho de admissibilidade para conhecimento do recurso especial. Então, aqui a gente tratou de um alto de infração de IR, SESP e COFINS no calendário 2008-2009 em razão de falta de recolhimento sobre receitas escrituradas e não declaradas, com imputação de multa de ofício de 75%. Como já mencionado, a DRJ afastou o lançamento de PIS e COFINS em razão da fiscalização considerada as receitas trimestrais ao apurar as bases de cálculo desses tributos, ao invés de apurá-las mensalmente, por constituir elemento essencial na constituição do crédito tributário, o aspecto temporal afastou o lançamento. Tal decisão foi mantida pelo acordo recorrido. O recorrente, por sua vez, entende que não se tratou de hipóteses de nulidade, bastando a revisão da base de cálculo pela autoridade de julgadores, excluindo os valores indevidos. E, eventualmente, caso seja reconhecido algum vício, esse seria de ordem formal e não material. Então, eu entendo que não se trata de mero erro na base de cálculo. O órgão fiscalizador efetor lançamento deve-se ater as normas legais de forma vinculada e obrigatória nos termos do 142. No caso, outra tarde, PIS e COFINS, cujos fatos geradores são mensais, não há que se falar em revisão das bases. O fiscal deve-se ater a determinação legal nos termos do artigo 74, da 452, quase 2002. O período de apuração da COFINS é mensal. E, sendo um erro na base de cálculo do tributo, o aspecto quantitativo do fato gerador, sua alteração leva a mudança do critério jurídico pelos órgãos julgadores, o que não deve ocorrer. Então, o vício é insanável e de ordem material e não formal. Aí, eu trouxe aqui os outros julgados em que eu me vaziei no voto do desconselheiro Rafael. Então, eu entendo que o acordo recorrido ao Estolítimo manter o cancelamento por vício na descrição da matéria tributável e sua tipificação não acabei de falar em vício formal. Então, eu conheço do recurso no mérito negulo e provimento. É o voto. Conselheira Adelia, quando estiver pronto só me avisar. Obrigado. 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 E aí 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 E aí